E aí pessoal, aqui é a Pumpkin, trazendo pra vocês mais um jogo baseado em Minecraft e dessa vez é o Block Pizza Five Nights. Não é exatamente igual ao Five Nights, mas é um jogo de FPS que tem personagens, Five Nights, o mesmo mapa, um mapa parecido e tal, e é a noite, ok? Então vou começar aqui. Bom, a gente vai iniciar aqui o primeiro mapa, são fases, tá? São essas fases aqui que vocês estão vendo. Vou começar pelo primeiro. Eu não sei se vai dar pra mim mostrar todas as fases, mas eu vou mostrar pelo menos as primeiras, se eu conseguir passar, vai ser legal. Eu creio que seja fácil. Eu joguei um pouco, tá? E eu aprendi algumas coisas e é muito interessante, né? Essa, essa, eu não sei porque fica aparecendo esse negócio aqui em cima, lá, é display ali, é muito chato, é claro, ele vai junto em todo. Esse, esse jogo aqui tem umas animações bem realistas, tá? Do jogo de FPS mesmo. Opa, já tem um aqui. Será que eu não consigo pegar? Ah, não dá tempo de eu pegar a arma porque já vem do outro. Tenta pegar essa arma, bem arminha pra mim. Ok, peguei a arma dele. É interessante já pegar também um tipo de espada, que é a espada do... Opa, tem vindo aqui. Ó, essa espada aqui, ó. Ah! É a espada... Deixa eu trocar de arma. Que eu quero pegar... Eu só posso trocar três armas, né? Eu posso ter duas armas em mão e uma faca. Essa aqui é a espada do Star Wars. Eu posso estar utilizando, eu vou mostrar pra vocês, eu quero tentar usar. Ali no mapa, os que estão amarelinhos, são os meus inimigos. Eita, eita, ela vai essa parede agora? Vou tentar matar aqui, ó. Ok, vamos trocar de arma, porque... Porque não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô amando a ver. Vamos ver. Cadê o cara? Aqui. Beleza. Ó, tem munição aqui pra gente. Vamos tentar matar aquele que tá lá longe. Se ele chega perto. Vamos ver se afastar aqui pra ver se ele chega perto. Aqui, ó. Cheguei. Dá pra nem pular por aqui não. Eu tenho que ir lá pelo outro lado. Ai, tá vindo outro aqui, cara. Ai. É meio difícil controlar, porque eu tô usando emulador. Eu vou ter que recarregar aqui. Pronto, recarregando. Aí, já era. Tem um lá longe. Eita, tem um nas minhas costas aqui. Vou morrer. De novo? Caramba. O problema é que essas balas acabam muito rápido. Tem mais alguém aqui perto? Não. Deixa eu ver se eu encontro mais munição pra cá. Tem uma bem aqui na mesa. Ai, tem no chão também. Não precisa dar tempo de eu pegar, né? Cara, não quer pegar? Eita. O cara que tava lá longe já tá aqui. Vamos pegar um pouquinho mais aqui. Ó, tem... Nossa, tem um monte pra mim matar ainda. Cara, hein. Opa, tá vindo lá na frente. Quanto mais perto eles estiverem, melhor. Acho que tem um aqui, escondido. Caramba, cara. Aê. Vão pegando aqui, ó. Essas quadras aqui é bom, porque eu já vou regenerando um pouco a minha vida. Ih, tem um aqui. Nossa, aí tá parecido. Não vai morrer, não. Vamos continuar... Ai, sem bala, sem bala. Agora foi. Tem mais um aqui pela direita. Tem que cuidar. Tô vendo ele ali no mapinha. Aê. Tem outro pra esse lado esquerdo. Nossa, tem um monte. Será que eu devo pegar uma arma melhor? Não tenho certeza. Falta matar nove. Deixa eu ver se vai ter alguém aqui. Não. Aqui tem um. Chega mais perto. Pronto. Aí, já pega os outros negócios aqui. Cara, aqui tá cheio. Tem um pra onde? Pra cá? Não. Vai, cadê? Tá vazio? Acho que eles estão aqui desse lado. Vem pra esse lado aqui. Mas eu tô com medo de ter... Pera aí. Ih, já me viram. Nossa, não dá nem tempo. Ó, vou pegar vida. Peguei uma vida. Tem munição aqui pra mim. Ah não, é uma arma nova. Essa aqui tem só oito balas. Acho que eu vou trocar de arma, então. Trocar de arma. Que essa daqui... Ih, tem pouca. Tem que ver se eu tenho munição aqui, né? O que é isso aqui? A outra espada daquela, não. Já tem uma espada assim. O problema é que eu não tenho munição pra isso. Deixa eu ver se eu consigo encontrar munição desse lado aqui. Não. Nossa, não dá nem pra passar. Infelizmente não dá pra passar ali, mas a gente vai ver se tem alguma outra coisa pra cá. Acho que aqui não tem nada. Olha, se dá pra pular aqui, acho que dá pra pular lá do outro lado. Vamos testar aqui pra ver se dá pra pular. Vamos ver se dá pra pular aqui. É, dá pra pular, mas não tem nada ali também. Pior que eu tô sem bala nessa. Vamos ver se eu encontro munição pra cá. Não cheguei a entrar aqui, eu acho. Mas existe um modo de munição que eu vou ter que ver um comercial pra pegar munição. Então eu vou fazer isso. Prontinho, já vi o comercial e agora eu peguei a munição. Agora eu tô com 30. Acho que é o suficiente pra gente ir lá pra aquele lado onde eles estão, né? Que estão pra cá. Acho que eles estão na rua. Será que eles estão dentro? Eu vou vir por aqui. Acho que eles estão aqui dentro mesmo. Tomar o maior cuidado. Ó, já tem um aqui. Falei. Tem lá no canto. Os outros estão por aqui. Ó. Eu falei. Nossa, já acabou a minha munição de novo? Não! O problema é que acaba a munição muito rápido. Falta só um pra matar. Tem munição suficiente pra ele. Ó. Eu acho que ele tá... Não, aqui dentro eu não tenho como passar. Vamos voltar. Porque eu acho que eu sei onde ele tá. Tá por aqui. Acho que nessa entrada aqui, ó. Ah! Achei que era munição. Não. Não tá aqui. Cara, onde que ele tá? Será que ele tá aqui? Acho que ele tá aqui. Vamos entrar nessa porta aqui. Sei lá, nem porta não tem. Mas tudo bem. É aqui, 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 aqui. Aê! Mateus todos, né? Que tinha que ir pra matar. Bom, pessoal. Congratulations. Ou seja, terminei. Então, o vídeo já tá chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, por favor, já deixa aquele like top. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo. Me sigam nas redes sociais que vão estar na descrição. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!